Música 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 Ai Padrela, Padrela, Padrela Humm, o que se chama? Padrela, Padrela Calerou, sali sabaji Gilabila Ushimiso aki uena Aki nyagu hala malaga uena Aki nyagu hala malaga uena Aki nyagu hala uena Azimshuena, Zolotuba Zichuena ma Kizolotua vile agiluile muthu Vire fedele maga, agetsepile muthu Kinoili asasa, gina planea nyu Ileki sta, gina lbasa suti Bekelebeke, guri dira debadi La guregele, wabaga lebasadi Ari, snai, rula wa lakebate Fede, guna bakufa, guzari nualimani Kili rajin mo'o, poniaketate l'aplanga Wara kawato wa nachuzman gala Fede, wara clagat, chare djone tom a fat Cosoare bagana, guna gana bafat Nukunura guna guna guruwa chao Gune tile ubali jimpa Nara stafoke bleke, marato pa saval Gula la bela, wano jolimi kam Obiechi le faso, bambine, chadda vamos lá onde nós�mos vivermos ai peçados que acabamosationalmente grasses em cima aquela corrida são estávamos além disso eu não não vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá e aí a galera zteвой E não estou além de me dizer, brasileiro, mas eu tenho entendimento. Eu sou sozinha, eu não estou com você. Eu estou sozinha, estou todos a minha vida eu tô com Israel, eu estou com Israel. Eu estou com Jesus, que não estou com Jesus. Eu sou com Jesus, que nunca tinha sido com Jesus. Eu estou com Jesus, Eu entendo com Jesus, eu não estou com Jesus. Amém. 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 Amém.